Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Oliveira e se você está aqui, possivelmente é porque você quer saber como foi essa conversa que nós tivemos sobre o tema como o gamer virou sinônimo de reaça. Eu e o Thiago gravamos com dois ótimos convidados que é o Henrique Sampaio, ele é jornalista desde 2005, foi editor, redator do UOL, do Terra, do IG, editor da revista Mundo Estranho Games e sócio fundador do Overloader. Quem a gente conversou também foi a Beatriz Branco, mestre em artes, professora universitária, produtora do podcast BonusCasts e de conteúdo nas áreas de games, cultura geek e artes, e também estudiosa do assunto. E a conversa foi tão boa e tão longa que aqui nesses 30 minutos não deu para colocar tudo, então nós decidimos lançar também em formato de podcast. Acompanhe nas nossas redes sociais ou siga a gente no Twitter para você ter uma noção quando é que vai sair esse episódio que ficou muito bom. Então acompanha aí esses 30 minutos e também não esqueça de acompanhar os outros vídeos que vão estar saindo também no nosso movimento lá do Mapping One Nerd, tá bom? Aproveite o vídeo. Quando você foi pesquisar mais ou menos o tema, tu acha que existe muita pesquisa sobre o assunto no país ou ainda tá engatinhando? Eu acho que em geral isso tem despertado interesse, né? Tem despertado uma demanda. Eu comecei a pesquisar mesmo recentemente, me deparei com alguns artigos bem legais, mas pelo que eu senti em geral, e eu acho que a Bia pode comentar mais sobre isso, os pesquisadores me informaram e mesmo vendo ali as pesquisas que foram produzidas nos dois últimos anos, há esse consenso de que sim, é um espaço que precisa ser investigado, é muito recente, na verdade, né? Na verdade a gente testemunha essa relação entre extrema direita e a comunidade de games há bastante tempo, né? Se a gente for olhar assim para a internet, para os primeiros sites de games e na verdade a cultura de internet em geral, eles existem ali desde os anos 2000, a gente tem uma série de evidências de que isso já existia ali uma relação muito próxima, né? Entre essa radicalização de direita, esses discursos de ódio em espaços voltados ao videogame, né? Que no Brasil, por exemplo, o Fórum Dual Jogos, lá nos anos 2000, até década de 2010, mas essa associação mais direta, mais evidente, né? Com Trump e Bolsonaro é bem recente, né? Se a gente parar para pensar de 2016 para cá, não surgiram tantos estudos assim, eu acho que existe espaço para mais desenvolvimento, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma pesquisa interessante da Isabela Calil, que ela não olha só para o meio de games, na verdade, ela identifica ali o público gamer como um dos pilares do bolsonarismo, né? A partir de dados estatísticos e levantamentos que ela fez, mas isso é uma pesquisa só e que nem se aprofunda tanto, né? Então tem espaço ali para você olhar mais para a cultura gamer como um todo, para o videogame em si, o objeto videogame, né? Os próprios jogos e como eles dialogam com o contexto, com o ambiente no qual eles estão inseridos, né? Então tem bastante, tem uma demanda e tem espaço para desenvolvimento de pesquisa. O que você acha, Bia? É, eu acho que tem também para a questão específica, assim, né? Eu tô, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o Cult Pop, que é o grupo de pesquisa em cultura pop, tecnologia e comunicação. O pessoal do grupo trabalha muito com a questão de cultura de fã, né? Então tem pesquisa sobre comportamento de fãs, de antifãs. O gamer, ele é um tipo de fã. Inclusive sobre os entrecruzamentos políticos, né? Se você olhar, por exemplo, para coisas como fãs de K-pop se mobilizando contra o Trump, você vê que hoje em dia tá meio que misturado. Agora, específico sobre gamer e extrema-direita, no Brasil é um pouco recente, sim. É isso que o Rick comentou, tem espaço, tem algumas coisas sendo produzidas, mas ainda eu sinto que é uma coisa de uns três anos pra cá. Fora, a gente já tem o Kill All Norms, que é o livro da Angela Negol, que virou meio que um best-seller, por assim dizer, da Zero Books, que ela vai falar da relação dos chãs e também entre os gamers aí na eleição do Trump. Sim. Então, virou meio que o assunto pop, assim, a gente tem uma produção fora já discutindo mais isso, mas eu acho que aqui no Brasil ainda tá vindo um movimento de pesquisadores agora, olhando ainda bem recente. O Brasil aí tem uma tendência a copiar tudo que acontece nos Estados Unidos, né? A gente, os Estados Unidos é como se fosse, tipo, um pouco futuro da gente em alguns anos ou meses. Tanto que foi assim com a eleição do Trump em 2016, depois do Bolsonaro em 2018. Lá, em 2014, teve o Gamergate. Eu fiquei pensando na melhor forma de resumir o Gamergate, caso alguém não conheça. Eu não sei, por exemplo, se o Thiago chegou na época, porque eu lembro que na época eu fiquei meio perdido, que eu não sentia que os meios de comunicação conseguiam transmitir mais ou menos o que que era. Mas seria mais ou menos, dava pra resumir como um movimento, não é espontâneo, mas muitos sites dizem espontâneo, desses chãs e sites e tal, principalmente muito movimentado pelo Steve Bannon, ou o Steve Bannon conseguiu encontrar ali uma forma de atrair essas pessoas pra juntar isso, e que no qual se atacou mulheres, principalmente mulheres, no mundo dos games, assim, tipo, meio que tentando justificar um tipo de uma forma errada de comunicação ou alguma coisa, algum desgosto pessoal dos games, dizendo que, ah, isso é por causa de mulheres na indústria de games de alguma forma. É isso ou dava pra resumir melhor? É isso, e também é mais muita coisa, né? O Gamergate é uma loucura, porque ele conseguiu juntar uma repulsa à imprensa, né? Então, o que é bem comum desses movimentos, porque eles são conspiratórios, né? Eles se alimentam de paranoia, então eles precisam criar um sentimento anti-imprensa. Ele conseguiu juntar um sentimento anti-academia também, anti-intelectual. Tem até um artigo da Adriane Shaw, que é uma pesquisadora que eu gosto muito, que ela discute o momento em que os Gamergates descobriram que tem um evento acadêmico, que é a Digra, que é um evento da Associação Internacional de Pesquisadores em Jogos, e que tinha uma mesa pra discutir diversidade. E eles conseguem acesso, porque eles tinham o Google Docs compartilhado com as discussões da mesa, e eles entram numa pira de que tem uma conspiração da academia, que financia a pesquisa pública pra acabar com o videogame, é uma loucura. Tem um sentimento muito misógino, né? E contra minorias no geral. E eles conseguiram fazer uma convergência disso tudo num caso de cyberbullying contra uma desenvolvedora. Eu acho que foi a convergência de muita coisa que já tava rolando nos chans. Esse sentimento de que a imprensa tá contra nós, que os intelectuais estão contra nós, que é uma guerra cultural. É incrível como a indústria de games é a maior de todas. O negócio é super mainstream, ruim, e os caras continuam achando que eles são um nicho sempre atacado, uma minoria que precisa se defender, assim. Sim, mas isso era só dos pânicos morais dos anos 90, né? Por conta da questão da imprensa ter realmente promovido pânico moral contra videogame. E aí, disso, se criou uma narrativa de contracultura, assim. Se tu parar pra ver quem era a galera que mais atacava esses caras antigamente, sei lá, por causa de imprensa, a Fox News, por exemplo, eram os conservadores, eram os religiosos, né? Exatamente. E aí, agora, eles estão do mesmo lado deles, o que é bizarro? É muito louco. Até o próprio Bolsonaro era um que atacava videogames antigamente. E eu conheci a inglesa, né? É, videogames, eu lembro que era sempre aquele assunto, tipo, ó, videogames, é, do capeta, não esquece que tem o Camagedon. Pô, você lembra do Camagedon? Como essa aqui? O primeiro jogo proibido no Brasil, né? Exato. Mas é impressionante, realmente, como esses grupos, eles se atacavam e conseguiram meio que se unir, é, naquele jeito, assim, não vamos falar sobre isso, que ainda é uma contenda entre nós, mas vamos seguir juntos, assim, né? Nesse movimento, é... É que não é nem declarado, né? Não é uma união declarada. É, não, não. De repente, os valores se convergiram, né? Sim. Mas eu acho que é a mobilização do sentimento de paranoia que eles têm em comum, né? São todos grupos que acreditam... Eles são super o status quo, eles são o status quo, mas eles acreditam que eles estão sob ataque, de alguma forma. Exato. Eu acho que o Gamergate, ele determina um antes e um depois, porque é um momento em que você tem, digamos, quase que um... É uma reação, né? Tipo, da comunidade gamer às transformações da sociedade, às transformações do próprio jornalismo de games, que começa a dar mais atenção para questões de representatividade, justamente acompanhando a discussão da própria sociedade, acompanhando as transformações que as próprias redes sociais trouxeram, né? Porque a partir do momento que você tem uma... As redes sociais permitindo que as pessoas alcancem, né? Um... Uma certa... Um certo poder ali de influência, de voz, né? Você tem uma discussão maior, né? Voltada a essas questões de representatividade, preconceito e tudo mais. Então, enfim, isso é um movimento que estava acontecendo já, não é uma coisa exclusiva dos videogames, obviamente, né? Não. Desde o final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Então, os videogames simplesmente entram nessa discussão porque eles existem dentro de um contexto social, um contexto econômico, político. Não existe como você tratar o videogame como uma bolha. E o público, ele... O público que estava mais, digamos, que era mais conservador, que estava mais organizado dentro desses chans, dentro de fóruns, eles começaram a se organizar de alguma forma para reagir em relação a tudo isso que estava acontecendo, né? E o caso da Zoe Quinn e tudo mais, ele serviu de estopim para que essa reação acontecesse, né? E começassem a acusar ali jornalismo, não sei o quê. Daí, tanto é que eles tinham essa coisa, né? Tipo, na verdade, é um movimento de ética no jornalismo de games, né? Eles cobravam transparência e tudo mais, mas era claramente uma desculpa para atacar jornalistas, mulheres, desenvolvedoras. Qualquer pessoa que se afastasse daquele padrão masculino, heteronormativo, cis, que sempre foi hegemônico, né? No meio de games, sempre determinou, sempre foi aquela coisa de gamers para gamers. De repente, meu Deus, estamos sendo invadidos por uma galera que nem joga videogame, né? Então, para mim, sempre foi uma reação a isso. O gamer, assim, a pessoa que joga... Eu estou falando do gamer, aquele mais básicozinho, assim. Ele é reacionário ou a gente está vendo, olhando para uma minoria que faz muito mais barulho e a gente acha que ele define o resto? Ou você acha que realmente a pessoa... Pelo menos no Brasil, a maioria que joga videogame e aí eu estou pegando aquela pessoa mais de console e tudo mais. Porque se eu pegar do celular, aí você tem um leque imenso de pessoas, né? Mas a pessoa que joga, que acompanha notícias e tal, em sua maioria, ele é reacionário? Olha, é complexo. Eu acho que é assim. Tem um sentimento, quando a gente analisa essa informação de gamer como público-alvo, como que a publicidade constrói a ideia de gamer, porque é uma construção publicitária, né? É uma identidade feita para vender videogame. É muito em cima dessa ideia de que nós somos uma comunidade fechada. Ou você é gamer ou você não é gamer. Tem uma ideia de rejeição forte também, né? Que aí tem que voltar para a construção do nerd, por exemplo, né? Tem um livro que eu amo, do Derek Burrill, que chama Die Trying, que ele fala sobre a masculinidade nerd. E aí ele pega vários filmes dos anos 80 e 90 que falam de gamers e faz uma análise, assim, do tipo, ah, o que é o imaginário do gamer? Como que ele foi construído? O que é o imaginário do nerd? Não é tão diferente do atleta, né? Ele chega à conclusão, os objetivos são mais ou menos os mesmos, sucesso, reconhecimento social, belas mulheres. Só que o gamer, né? O nerd vai usar outras estratégias. E aí, o gamer tem essa salada toda de referência, né? O sentimento de se sentir excluído, porque a mídia não nos entende, ninguém nos entende, nós somos uma comunidade fechada. O orgulho nerd é isso também. Nós nos entendemos, nós falamos por meios de referências que as outras pessoas não entendem. Quando alguém chega de fora e fala assim, olha, essa fantasia escapista aí que vocês construíram tem problemas, eles ficam muito bravos. E aí eu acho que a gente falha, às vezes, os movimentos sociais falham em reconhecer que quando a gente fala de privilégio, é difícil tu falar pra uma pessoa que não é tão privilegiada assim, dentro do sistema capitalista, né? O cara pode ser homem, branco, hétero, ele é privilegiado, mas ele é pobre, né? Ele não consegue entender. E aí eu acho que não é tanto que o gamer é reacionário. O gamer, ele tem uma coisa meio apolítica, que é muito fácil de ser mobilizado, né? No que o All Norms, a Angela Negle vai falar que o jeito que a extrema-direita mobiliza isso é em cima da ideia do politicamente correto. Sim. Do tipo, vocês já têm tantas restrições, vocês que são gamers, vocês são tão incompreendidos que o politicamente correto tá querendo colocar mais uma restrição no único espaço de liberdade que vocês têm. Olha só como isso é violento com vocês. E por isso que eles reagem. Então, eu acho que assim, não é tanto dizer que o gamer é reacionário, mas é dizer que tem uma coisa na formação de público que é muito fácil de tu mobilizar pra esses discursos. Nessa construção, né, do que é ser gamer durante os anos, foi colocando eles super suscetíveis a quem soubesse controlar esse tipo de pensamento, né? É um potencial, assim, que pode ser muito usado pro bem, se você quiser, por exemplo, eu tenho comunidades gamers que estão se politizando bastante, que tem discutido, que tem se aberto, mas é paranoia, gente, paranoia é um negócio muito complicado, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso, eu não gosto de dizer assim, ah, o gamer é reacionário, porque eu acho que isso também é um problema que a gente tem quando a gente vai discutir essa questão, que é não complexificar muitas coisas. Saiu um perfil, uma pesquisa BGS, Datafolha, passou o perfil do gamer brasileiro em 2020, e assim, se a gente for olhar, entre os que jogam a população brasileira, 53% são homens, média de idade 30 anos. Na população gamer, 44% moram na região sudeste do país, sendo que um terço deles pertence às classes A e B. E assim, esse recorte da sociedade, geralmente, é um recorte reacionário, assim, é o perfil da galera que vota em Bolsonaro, por exemplo. Sim, é bem parecido. É, você tem algumas pesquisas diferentes, né, os dados às vezes divergem um pouco, porque depende muito do que você abrange na pesquisa, né. Eu acho que tem uma, a última pesquisa que foi feita, quando você coloca mobile, né, na equação, você tem um público gamer mais feminino do que masculino. Sim, bem diferente. Então, depende muito das plataformas que você tá olhando. Quando você coloca mobile, eu acho que você acaba diluindo um pouco também essa questão de classe. Mas quando você olha pra consoles, especialmente, que é meio que 100% da cobertura de jornalismo, ou quando você coloca PC também, né, PC e consoles, geralmente, eles são meio que o mesmo público, seguem ali uma linha muito parecida. Você acaba caindo nessa coisa do público mais masculino e do público mais classe média também, né. Esse universo nerd em si, né, ele vem já envelopado, assim, com uma cultura do consumo, né. É consumo, é capitalismo. O videogame é uma linguagem que já nasce capitalista, né, ela não vem tanto de baixo pra cima como, sei lá, arte, esporte, sei lá. O pop cinema, né, ou a música, que são coisas que parecem que nascem de uma tentativa de criar algo, assim, de uma ânsia de criar algo pra depois entrar ao lado capitalista, né, enquanto o videogame já foi feito sempre pra se vender, né, dedem isso. Meio que, na verdade, se a gente for pensar as origens, o videogame ele nasce dentro do campo militar, né. Então, ele tem uma origem militar que é rapidamente já abraçada ali pela visão corporativa da coisa, né. Já tem empresas que rapidamente crescem, muito rápido, né. Tipo, muito intensamente com o Atari. Então, ele sempre teve já essa abordagem mais comercial, né. E o videogame, ele tem essa pegada escapista, né, da fantasia, da fantasia de poder. Então, ele tá associado a consumo, escapismo e tudo isso faz com que, em geral, os jogos tenham uma tendência a desviar o nosso olhar da realidade pra um campo totalmente do imaginário, da fantasia. Especialmente no caso de games mesmo, né, games mais comerciais, da fantasia de poder. Que é uma coisa que também já tem uma associação ali com a masculinidade e tudo mais. E, ao mesmo tempo, associado a um comportamento que é meio despolitizante ou meio alienante, sabe, que faz com que você não pense tanto no contexto, né. O videogame, ele vem muito carregado disso, dessa descontextualização das coisas, né. Parece que você entrou no jogo, você entrou num vácuo, né. Tipo, aquele jogo não vai ter impacto na sociedade, você não pode traçar conexões entre a sociedade e o jogo. O que é uma grande mentira, porque tudo que você consome, ele tá inserido dentro de um contexto político, econômico, social. Ele vai causar uma reação. Então, essa ideia, né, de que o gamer é reacionário, ele vem muito disso, assim, de que o videogame, ele tem toda uma construção de... Especialmente por conta do marketing, por conta das empresas que estavam se destacando mais, né, de construir o videogame como um espaço seguro, um espaço alheio à realidade e, eventualmente, as pessoas questionarem isso, né. E o próprio gamer acaba reagindo a isso, a querer garantir que ele possa continuar fazendo o jogo da maneira como ele quiser, possa continuar consumindo o jogo da maneira como ele quiser sem que as pessoas questionem isso, né. Então, acho que essa reação vem muito desse embate. Esse negócio que você comentou sobre o escapismo, né, quando a pessoa joga videogame. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que, tipo, já mandou uma... Ah, cara, eu só quero jogar, sabe, eu tô... Pô, hoje a semana foi muito ruim o trabalho, eu só quero pegar o meu controle e jogar. E eu acho que tem um pouco de... Quando a pessoa entra pra jogar uma franquia que ela gosta, alguma coisa do tipo, e ela não encontra aquele escapismo, e ela tem que se rebater com problemas ou com situações, ou com coisas que ela não gosta, porque, vamos ser sinceros, parte desse problema com o Last of Us 2 é a homofobia, né. Total. É fortíssimo isso, né. A pessoa quer jogar, quer só matar os zumbis e não sei o quê. É como o Rick falou, é esse sentimento de, ah, eu tenho poder, sabe, eu tô... Aqui eu mando, aqui eu sou forte, aqui eu não tenho que ficar obedecendo coisa do meu chefe, sabe. Aqui eu mando nesse negócio. E aí, quando ela é combatida com aquilo que ela não gosta, ela acha, tipo... Alguém é culpado por isso. Não sou eu que comprei o jogo, ou que eu... É, tipo, eu mexer na minha franquia. É, a gente que acompanha mais esse mundo de cultura nerd, a gente vê isso em tudo que é lugar. Tipo, é... Cinema tá acontecendo muito isso agora. Conviver com pessoas diferentes, acaba que você começa a ter mais empatia, começa a ter mais essas coisas. Que é uma coisa que eu sinto muito nessas comunidades, que começam muito fechadas, até os evangélicos em si, acaba que você não tem como ter contato com as pessoas, logo você não tem empatia por elas, e logo, é... Vão sempre colocando aqui como inimigo, e acaba você... Vai criando um círculo de ódio que você vai odiando mais. É, exato. E essa eu acho que é a fonte de todos os problemas, assim, inclusive no mundo, assim. É justamente essa falta de diálogo entre diferentes povos, diferentes etnias, diferentes ideologias. E sempre vai continuar sendo, isso daí é o grande problema da humanidade. E as dinâmicas... Eu ia falar isso, que as dinâmicas de internet pioram isso. Pioram, porque você tem o anonimato, e você tem principalmente a falta disso aqui, ó. Você não tá vendo outra pessoa. Então, quando você não tá vendo outra pessoa, você xinga mais, você é mais agressivo. Essa parte da interpretação, eu acho que é a mais forte. É... tipo... A gente comentou até... A gente fez, tipo, uma carta aberta, não sei o que é aquilo, Thiago. Que a gente comentou o porquê que a gente tava fazendo o evento da... A gente colocou no Instagram e tal, porquê que a gente tava fazendo o evento. E a gente usou muito comparação Star Wars, né? Que é literalmente o Rebeldes contra o Império. Você já falou que tem inspiração ali em Vietnã contra os Estados Unidos, assim. Exatamente. E, tipo, é... Tá na cara, assim. Não tem coisa... E tá no nome. É, tipo, Rebeldes... Império... E, tipo, você percebe que o Império é todos homens brancos, vestidos com roupa de nazista. Não tem um... Nem um alienígena. Tá... Ok. Tá muito na cara. E o que eu vi de gente, fã de talós, votando no Bolsonaro e difundindo o Bolsonaro e falando que tem que acabar com minorias e, tipo... Quando a coisa tá na metáfora, eu acredito que ela só serve pra gente... Tipo, você só tá falando pra quem já te escuta. Vieta com a formação. Uhum. Exato. Eu sinto que tem uma coisa que é assim, né? O negacionismo, a recusa, ela é um... Ela é ativa. Ela não é passiva. Tu faz um esforço pra você... Por exemplo, se você é negacionista na pandemia, não é que a pessoa não entendeu e não foi informada. Ela tá se esforçando. É uma posição política e ideológica que você toma. É a pós-verdade, né? É a pós-verdade. Ela sabe que é... Ela meio que cria uma verdade pra ela e ela se mantém ali. É a mágica... É. E eu acho que... No contexto social dela, no contexto das pessoas, ela precisa desse manto, né? Porque eu acho que tem essa questão, né? Tipo, dos grupos nos quais ela pertence, né? Exato. De que tá reforçando aquilo e se ela não assume isso pra ela, ela vai ser excluída daquele grupo, né? Então, isso acaba também pesando. É uma estratégia, né? Que ativa pra você lidar, por exemplo, com o fato de que, às vezes, a sua visão de realidade é uma visão nociva. Ninguém quer encarar os... Que talvez esteja sendo uma pessoa ruim em alguns aspectos. Não, tem gente que usa 1984, né? Do George Orwell como... Sabe, tipo... Achando que ele tá falando da mesma ideologia que as pessoas de extrema-direita acreditam, sabe? Tipo, não, assim. Tipo, é completamente o oposto. E a gente sabe muito bem como a extrema-direita trabalha nessa tentativa de inverter valores. Sim. Aquela coisa, tipo, de acusar os outros daquilo que a gente faz, né? Isso faz parte da estratégia, é uma das bases ideológicas, assim, digamos, né? Dos movimentos de extrema-direita, da cartilha, né? Da extrema-direita. Então, tem todo uma, de fato, assim, um desvirtuamento de tudo isso. O que a gente pode fazer, e quem estiver escutando também, pode fazer pra tentar melhorar essa situação ou tentar mudar isso? É meio difícil conversar com as pessoas porque elas acabam se fechando em grupos, né? E esses grupos já são formados de pessoas que pensam iguais. É meio difícil. Mas, por exemplo, sei lá, eu vi, por exemplo, um dia desse a Sabina Fernandes, não sei se vocês acompanham, da Tese Onze, e ela tem um tweet agora e de vez em quando ela joga lá. E é legal, porque isso pode abrir pra pessoas que gostam de jogos acabar chegando e escutando o que ela tá falando, por exemplo. Mas aí, o que se pode fazer, à esquerda principalmente, ou quem estiver escutando, pra tentar combater esse reacionalismo de dentro ou tentar evitar por fora? Não sei. Eu vou emendar com uma outra coisa que você falou, que eu acho que as duas estão ligadas, né? Por que a esquerda não chegou antes da extrema-direita nesse público? Porque pra esquerda, cultura pop não era uma cultura relevante até pouquíssimo tempo atrás. Era cultura alienante, né? O liberal não estão errados, é mesmo, de uma certa forma. A gente entende que essas críticas vêm de algum lugar, então não vamos olhar pra isso. Aí a bomba estourou e agora tá todo mundo querendo cooptar o gamer, né? Então, teve um desprezo generalizado por isso. Então, eu acho que é começar a olhar pra esses produtos de cultura pop, mas eu tenho um problema quando você se insere pra cooptar o gamer. Para do tipo, ai, vamos disputar. E aí você já tá indo a priori, tentando entrar numa comunidade que às vezes você não entende tão bem, e que você não faz parte. E tá vendo as pessoas assim de uma maneira muito simplificada, que é um problema que eu tenho também com a coisa de você é um influencer reaça, todo mundo que te consome é uma má pessoa. Não tô dizendo que é super legal, vamos todo mundo ouvir o flow, pelo amor de Deus, não. Não. Mas entender que as pessoas que ouvem aquilo, elas ouvem porque elas se identificam em algum nível. Sim. Com o que elas se identificam? Às vezes não é com a parte reaça, elas se identificam com outras coisas. Por que que os produtos culturais, né, da esquerda, vamos assim dizer, não conseguem conversar com aquela identificação de que lugar a gente tá falando? Então, eu acho que a ideia da gente tentar entender melhor essas comunidades, complexificar esse entendimento. Uma forma que a gente tem também de entrar nessas comunidades é estar nelas. E só de você estar nelas e ser importante pra elas, você vai pegar pessoas, vão começar a te olhar de forma diferente. A representatividade não é necessariamente militância, né? Exato. A representatividade é ter... É diversidade, né? É você apresentar diferentes perspectivas que mostrem uma realidade, uma vivência, diferente daquela que é a... que costuma ser apresentada num, sabe, numa mídia, num programa, num jogo, num filme, em qualquer lugar. E mesmo, não só em produtos de cultura pop, mas no próprio, sei lá, jornalismo. Eu lembro de quando eu assisti uma edição. A representatividade é importante em todos os campos, né? Porque, na verdade, a diversidade é importante. É importante a gente ter contato com pessoas que são diferentes da gente, que têm outras diferentes perspectivas, religiões e tudo mais, porque a partir da vivência, a partir dessa empatia, né, a partir do momento que você se coloca na posição da outra pessoa que você vai começar talvez aquilo que você... Aquela visão que você tinha dela antes era preconceituosa, era construída a partir de preconceitos que são disseminados de baixo pra cima, né? Cara, eu acho que, assim, ocupar e fazer aparecer as coisas são importantes, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Eu percebo que a galera reaça, ela é muito mais barulhenta. Mesmo que a galera aqui, sei lá, eles não são engajados, mas o cara tem uma opinião, ele é um streamer, ele vai dar aquela opinião e ele não tá nem aí, assim. E a galera que é progressista, às vezes, é um pouco mais tímida, vocaliza menos as opiniões dela, assim, às vezes, pensa muito também antes de falar, e por, sei lá, por N motivos, seja porque ela tá num... Ela vive numa sociedade capitalista onde ela precisa pra viver, por exemplo, de streaming, sei lá, ela vai precisar de patrocínio e, de repente, a marca não vai querer patrocinar alguém que seja abertamente um comunista, por exemplo. Tipo assim, quando a gente tá falando, por exemplo, de um, sei lá, um influenciador negro ou uma mulher ou um homossexual, eles automaticamente já são alvos, né? Então, às vezes, a pessoa até evita ficar criando motivos pra ser atacado, né? Pra ser mais atacado. É natural até isso. Mas eu sinto que... É foda. É muito difícil tu querer impor pras pessoas, mas a impressão que eu tenho é que, tipo, cara, quanto mais a gente normalizar certas ideologias, certos discursos, é tipo, mais fácil vai ser de, tipo, a gente alcançar uma galera que não tinha exatamente posicionamento político e, de repente, ele, ah, então, acho que eu entendo o que tu tá falando, sabe? Se a gente não falar, eles vão acabar dando ouvido à galera que fala. Eles vão escutar alguém e quem tiver falando vai acabar pegando todos os ouvidos, né, pra eles. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.